Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. FIVB define grupos pré-olímpicos de vôlei feminino. Veja adversárias brasileiras nesta sexta-feira, a FIVB definiu os três grupos do pré-olímpico feminino de vôlei. Ao todo, 24 seleções participam da qualificação, que estão divididas em grupos de oito times cada. Sob o comando de José Roberto Guimarães, Brasil estava no grupo B, que será disputado no Japão. O grupo brasileiro inclui Japão, Turquia, Argentina, Peru, Bélgica, Bulgária, Porto Rico mesmo. Que os brasileiros não terminem entre os dois primeiros, eles ainda podem se classificar como os melhores da América do Sul. Eles teriam, portanto, torcer pela não classificação de seus adversários sul-americanos, para os quais China e Polônia, são os outros países sede, os pré-olímpicos. Como país sede dos jogos, a França já tem vaga garantida. Serão 12 seleções participarão da competição, sendo que os cinco primeiros colocados, serão decididos pela FIVB no final da fase preliminar da Liga das Nações de Volleyball 2024, e os seis serão classificados no pré-olímpico. E o Ber na última edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe de José Roberto perdeu para os Estados Unidos por 3-7-0.